Olá! Olá! Bem-vindos ao Books and Beers. Beers and Books. Cristina. Filipe. Hoje é um bocadinho diferente, vamos ter uma conversa sobre serial killers. Estou extremamente entusiasmado, como vocês podem ver. Eu estou, porque eu adoro falar sobre serial killers. Um bocadinho creepy, não? Eu não gosto de ser morto. Eu também não te vou matar, portanto está-se bem. Mas os serial killers depois vêm no filme e vão atrás de nós. Eles matam primeiro os louros e as louras. Ah, ok. Não tens o céu de pintar o cabelo. Estamos safes. Onde é que queres começar, hein? Eu tenho uma pilha gigante de livros sobre serial killers. Podemos começar para a primeira, pronto. Ora bem, eu separei isto mais ou menos por categorias. Algumas podem ser assim um bocadinho forçadas, mas pronto, é a ideia que eu tenho delas. Posso começar já a usar? Espera, deixa-me dizer o nome da categoria. Serial killers implica pessoas que mataram três ou mais pessoas. Descordo. Acordo. Não são pessoas que desgraçam os cereais, não. Pronto, piada séria. Havia um gajo no Hackers que se chamava serial killer com C. Exato. Continuando, a definição do livro é que tem que matar no mínimo três pessoas ou mais para ser considerado serial killer. E ele vai discordar logo com o primeiro livro que eu tenho aqui. Sou obrigado. Posso dizer qual é que é o livro? Diz o livro. Pronto. Os órfãos do mal de Nicola Destienne d'Orve. Isto tem um nome complicado. Orve. Orve. Não tem acento. Acho que eu, não sei. D'Orve. E eu escolhi porque isto é Holocausto e isto fala sobre o genocídio feito pelo Hitler. E o senhor me mandou matar mais do que três pessoas. Toda a gente sabe isso. Pronto. O meu único ponto de discórdia... Não me deixa dizer por serial killer. E vou só enumerá-lo para ficar em registro. É que genocídio é uma coisa, serial killer é outra. Serial killer implica estar atrás de vítimas, uma de cada vez, talvez em grupos pequenos, e ires atrás de um determinado estereotipo e coiso. E genocídio é pegares em massa e mandares matar. Portanto, para mim são categorias diferentes. Eu, nesse aspecto, devo notar para o registro que discordo. Tirando isto, por favor continua. Então vamos subdividir isto em categorias. Temos o genocídio. Sim. Pronto. E temos, até temos dois livros, vá. Que são todos relacionados com Hitler. Podias que é genocídio nazi. Porque há mais tipos de genocídio. Genocídio nazi. Quer dizer, não é dos nazis, é dos judeus neste caso, mas provocado pelos nazis. Está a descambar. Genocídio provocado pelo nazi. Diz lá o nome da categoria corretamente. Exatamente. Genocídio provocado pelos nazis. Temos todos dois livros nesta categoria. Pronto. Não temos mais, mas estes por acaso resolvi mostrar porque estes ainda não os li e vou inseri-los no projeto da Dora que é o Holocausto de 72. E portanto, este fala sobre as crianças do Holocausto, exato. E este fala sobre as mulheres dos nazis, de Ana Maria Sigmund, portanto é o lado feminino do terceiro Haus. O que elas faziam? Isto são as mulheres dos oficiais de Hitler. Exato. Serviam café? Eu espero bem que sim. Costuravam? Porque há umas que têm requintes de malvadeza e são um bocadinho mais macabras. Havia uma que eu não lembro o nome, que a senhora fazia coleção de pelos de judeus e fazia candeeiros com isso. Pronto. Continuando. E esta é a história das criancinhas, as que morreram, as que não morreram, as que sobreviveram, as que... Pronto. Enfim. Continuando. Continuando. Serial Killers. Agora a Serial Killers é sério. Começamos com o meu favorito de todos os tempos. Jaco Estripas. Jaco Estripador. Adoro. Adoro. Pronto. Cenas à parte, gostos à parte. Gosto muito desta edição que a parrija e isto é o diário de Jaco Estripador. Ou seja... Estás a ler outro livro justamente a falar do Jaco Estripador. Sim. Que não tem nada a ver com este vídeo. Pois, mas se calhar o livro devia estar cá. É isso que eu vou explicar. Aquele é ficção. Ah. E este é meia. Vá. Porque foram encontradas umas páginas, umas folhas, uns cadernos que se supõe que pertençam ao Jaco Estripador. O Jaco Estripador foi um assassino em Londres que estripou uma data de mulheres. É a parte das prostitutas, como não fosse. Século XIX. 1800 e piques, acho eu. Não sei bem se acertei na data. Agora já não lembro. E então encontraram esses cadernos e presumo-se que seja dele. Mas não há provas concretas que sejam ou não há a possibilidade de afirmarem que sim que era dele porque também nunca descobriram o assassino. Nunca descobriram o Jaco Estripador. Mas também não há nada que diga ao contrário. E então isto é a compilação. Depois meio ficcional também, não é? Mas é tudo baseado em factos reais. E tem fotos de presumíveis suspeitos. Tem as cartas da polícia também. Os relatórios. Portanto isto é baseado em cenas reais. Tem algumas das vítimas também. E sketch de tribunais, porque antigamente não havia propriamente fotos. Se não encontraram a pessoa, como é que foi um tribunal. Tem as vítimas. Portanto. Tem algumas fotografias assim um bocadinho chocantes. E pronto. Assim acontece. Já é com o Estripador. Já é com o Estripador. Depois tem aqui uns que são... Deixem-me cá pôr isto por ordem. Ok. Este. Que é o The World's Greatest Serial Killers. É de uma coleção que inclui outros títulos. Que eu até tenho um que é o Fantastic Freaks. De Carnivals. Pronto. Que eu gosto. E isto é uma introdução muito gira. Se calhar é melhor dizer mentira. É uma introdução aos Serial Killers. E então tens vários. Que eu até já andei aqui a fazer aqui meus apontamentos. Já com o Estripador. Já com o Estripador. Já com o Estripador. Boston Strangler. Campus Killer. Maravilha. Não tem o Zodiac. Eu queria um livro do Zodiac. Zodiac Killer. Ok. Exato. Pronto. Tens a introdução. São capítulos muito pequenitos. E dá-te mesmo só um charinho do que é que cada um deles era. E não faz qualquer divisão de categorias dentro dos Serial Killers. Portanto isto. Eles são random. Não são todos americanos. Não são todos britânicos. Não são todos mulheres. Não é racista na seleção dos Serial Killers. Mete à toa. A Serial Killers siga. Para quem gosta de Serial Killers e quer conhecer os famosos. Digamos assim. Este livro é muito bom. Depois temos estes dois. Que são os Killers in Cold Blood. e o Fiendish Killers. Acho que é assim. Fiendish. Fiendish Killers. Que se pronuncia. E estes já fazem as divisões em categorias de assassinos. Portanto. Este começa logo com assassinatos antigos. Do tempo de Enrico VIII e Átila e os Hunos e César e coisas assim. Depois vai para os tiranos e os déspotas. E então temos genocídios. Está a categoria à parte para os genocídios. É isso que eu vou explicar. Isto tem as categorias. Depois tem as mulheres. Que é uma categoria esquecida. Também as há. Também as há. E são as variadas do juízo. Começa logo com a minha serial killer favorita. Que é a Elizabeth Bathory. Que eu descobri recentemente que afinal não tinha o livro. Eu li um livro emprestado. E vou ter que comprar o livro. Porque o livro é fantástico. Ela tomava banho no sangue das vítimas. Pronto. 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 E tem mais umas quantas. E então os capítulos também são curtinhos. É na mesma onda de introdução. Mas divide por coisas. Depois tens sobre as vítimas. Que não é um ponto de vista muito comum. Mas as que sobreviveram obviamente não. As atrocidades. Exato. E tens organizações. Fala sobre a Yakuza. Sobre a máfia. Exato. E depois tens os homens. E aqui já tens também os mais conhecidos. Se calhar também tem aqui os Olviac. Isto entretanto dá uma certa superposição nos livros. Mas pronto. E é uma maneira engraçada de saber mais. Também. Tem aqui algumas imagens. Hahahaha. O Vlad Tepes. Tepes. Hãmm. Hãmm. O Vlad Wim. O Impalador. Que pronto. Estava no Impalar. Que depois influenciou uma data de obras. Hãmm. Hãmm. Aileen Warnos. Esta é conhecida porque. Foi a Charlize Theron que fez uma interpretação dela no filme O Monster. Hãmm. O filme tanto bom. Por acaso. E assim acontece. E assim acontece. E temos mais. Pronto. Não interessa. E tem a história deles também. Também. Hãmm. Ao longo do tempo. Separado por categorias. Este tem umas categorias um bocadinho diferentes. Hãmm. Eu gosto mais disto. Pronto. Aqui ele vai por assassinos. Famosos. Homens. Mulheres. Organizações. Essas coisas. Não é? É. Géneros. Vá. Canibais. Serial killers. Duplas assim. A variadas do juízo. Mulheres lixadas da cabeça. Doutores lixadas da cabeça. E aqui deixa-me ver que eu acho que tem... Exato. Tem uma sensação por vampiros. Tem o Mengele. Que era o doutor avariado do juízo do Hitler. Ah. Tá. Aquele gajo que fez as experiências com gêmeos e... Preferia fazer experiências com gêmeos. Fazia experiências com criancinhas. Que é para ter ponto de comparação, não é? Ah. Isso não são leituras fáceis, mas eu gosto bastante. Uma secção de vampiros. Tem uma secção de vampiros. Tem uma secção de vampiros. Tem uma secção de massacres em escolas. Também. Os americanos vão adorar. E... Este é exatamente... Aliás, eu acho que a edição é a mesma. São da futura. Não são? Exato. Pronto. Por isso é que eles são exatamente... Parecidos. Parecidos. Portanto, também tens... Também tens aqui alguns sketches e algumas... Pronto. Isto vai logo aos Nazis. E tem algumas imagens. Também aqui pelo meio. Poucochinhas. E também é um livro muito giro de introdução. Depois tem um senhor conhecido. Que é o BTK Killer. O Bind, Torture and Kill. Conheces de músicas industriais? Conheço. Pronto. Do... Não sei não qualquer. Este... Exato. Que é do filme. Que é o Bind, Torture and Kill. Pronto. O senhor era um avariado do juízo do Kansas. E que... Pronto. Era o vizinho do lado, como o nome indica. E... Matou... Não sei quantas pessoas. Porque não sei de cor. E tem aqui umas fotos. Pronto. Espera. Ele é este senhorzinho que está aqui em fundo. Estou a ver. Tem assim um bigodinho. Parece... Parece uma pessoa perfeitamente normal. Ele matava tudo o que lhe aparecesse à frente. Não era racista? Não. Homens, mulheres, crianças... Portanto, ele matava toda a gente. E... Conseguiu fugir à polícia durante uma data de décadas. Até que finalmente foi preso. E então este livro conta a história disso. Desde o início. Em que... Ele matava. E depois foi apanhado. E depois também tem a investigação... Feita pela polícia. A explicar os procedimentos e como é que... Como é que chegaram lá. Escrita pelos jornalistas de um jornal local. Sim. Wichita Eagle. E ele após o início matava em Wichita. É... Sim. Está aqui atrás. Pronto. E é um dos mais famosos também. Ah... Depois... Witness. Que é... A história... A história do David Smith. Que é o Chief Prosecutor. Ah... Que testemunhou no caso dos The Moors. Os The Moors... É um casal... Que matava. A parva. E que eram pessoas também supostamente super normais. Ah... E os casados. Um casalinho normal. Mas com esse cabelo é normal. Na altura era. Fona. Isto é anos 60 se não me engano. Não. 70. Não. Desculpa. 66. Exato. Ah... Pronto. E depois isto houve uma grande confusão nesta história. Então este... Este David Smith foi chamado... Ah... De porra. Ah... E conta... Conta essa história toda com factos do tribunal. E tudo. Ah... Último. Este... Não é tanto sobre os serial killers. É mais sobre como é que a imprensa... Pega nas histórias e consegue... Ah... Madrontar toda a gente. Não é madrontar. Consegue sensacionalizar tudo e mais alguma coisa. Isto é a história do Neville Eath. John George A. E o John Christie. E pronto. Eles... O primeiro é o sadista charmoso. Ah... Que não deveria ser considerado serial killer. Mas pronto. Não interessa. Ah... Depois é o outro que matava com ácido. E o necrófalo. Necrófago. Necrófago, sim. Necrófago. Ah... E então é como a imprensa pegou nestes e celebrizou-os de uma maneira estúpida. Ah... Em que eles ficaram super mega famosos. Pronto. Ah... Próxima categoria. Próxima categoria. Pode ser já essa aí ao lado. Os psicopatas. Pronto. Eu peguei os psicopatas. Porquê? Porque é assim uma coisa mais pequenita. Não é tanto a história de serial killers que matam às dezenas. Mas... Pronto. É mais do género reputar uma pessoa e ficar com ela durante 3096 dias presa numa cave. Ah... E pronto. Entretanto este livro deu o filme. É a história da Natasha. Ah... É um bocadinho como a história do Room. Mas... Pronto. Ah... E... Não sei... Pronto. Foram exato 3096 dias. Faz tudo a falar sobre histórias verdadeiras, não é? Sim. Não há aqui nada de fichão. Sim. Não. Sim. Isto é tudo baseado em casos reais. Portanto, esta é a Natasha que foi apanhada e passou oito anos da vida dela numa cave minúscula. É chato. Até ser liberta. Depois este também, o Alan Hall, o monstro. Ah... Portanto, ele também raptou uma... Aliás, ele não raptou. Ele violou a filha e manteve-a presa e teve sete filhos dela. Oh, yeah. Manteve os assuntos caseiros. Ah... Esta é a Jodie e esta não sei bem quem é. A Jodie Arias, obviamente. Diz no título. Ah... Era psicopata. Não. Ela... Ela era estudante de primeiro ano da faculdade. Ok. Isto é uma mulher abriada dos carretos. A Jodie. Ah... Ah... Que é a história verídica de uma senhora que supostamente aliciou um rapazito e que esse rapazito apareceu morto de uma maneira absurdamente estúpida. Ah... Garganta cortada... Esfaqueado. 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 Ela é simpático. Não tem. Pronto. Tem fotografias de... Do... Do rapazito que morreu. Ah... Fotos de tribunal. Ela com um ar aparentemente normal. Ah... E eu não sei se isto foi adaptado ao cinema ou a alguma série. Não sei. Não faço a mínima ideia. Depois tem o To Hell and Back. The Life of Samira Bell... 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 Pronto. Isto já são... Ah... Como é que eu ia dizer? Não é etnias. A Samira é da Algéria e vivia num gueto em França e tem a ver com abusos que são feitos e que são abafados. Portanto, ela e outras raparigas foram repetidamente abusadas e violadas e batidas e coisas assim, mas não se podiam chegar à frente por causa da cultura. Ah... E então ela saiu. Ela chegou-se à frente e ganhou coragem e denunciou uma data de... de acontecimentos. E então é essa a história. Ok. Next. True Crime. Ah, True Crime. Quer dizer, pronto. Vá. Isto acaba por ser tudo True Crime também, mas... Não são mais três do que outros. É o Great Manchester Murders e eu comprei este quando estava em Manchester. Manchester... Pronto. São coisinhas pequenitas que aconteceram assim... Sei lá. Uns maluquinhos que às vezes eu no meio da rua e... Olha, não gosto de ti e passa para cá a carteira e levas uma facada. Coisinhas assim. Tem... Tem histórias depois... Tem... Tem... Tem fotos e... Nada te faz-me sentir mais segura em estar numa terra do comprar um livro sobre os psicopatas locais. Isto tem a ver a história de crime em Manchester. Pronto. E por acaso até tenho a sua piada porque eu passei em algumas destas ruas. Mas... Pronto. Isto... São fotografias delas agora, mas à data de edição deste livro entretanto as ruas já estão completamente diferentes. Mas sim. Eu gosto de saber a história local e gosto de saber a história também de psicopatas e de assombrações e de fantasmas e poltergeists e essas coisas todas choveram. De cultura. Ah pá, gosto. Pronto. Não há quem goste de andar a visitar igrejas. Então, eu gosto de saber sobre os psicopatas da zona. E pronto. Depois tenho também o Scottish Murders, que é uma compilação de crimes... Scores. Esqueceses. Tem Sean Connery? Não. Claro que não. Pronto. Mas tem... Tem a introdução do que é que é o crime na Escócia e depois tem todos. Pronto. São vários. São bastantes. E aconteceu na Escócia. Eu agora não vou contá-los. E pronto. É isso. E... Real Life Stories from Behind the Bars. Estes são livros muito pequenitos. Isto são os Quick Reads. Até é num inglês simplificado. Portanto, quem gostar do tema e quiser começar a ler em inglês, isto até é uma boa maneira de começar. Portanto, tem histórias exatamente de quem foi preso e conta um bocadinho o porque é que... Conta a história do lado dele. Sim, exato. E porque é que está lá dentro. maioritariamente são pessoas que já se arrependeram. Estão a cumprir pena. Portanto, é assim uma visão mais... mais... bela, se tal é possível. Resulta. Olha aí. Estão... Está aí, tá?